Fala aí galera, bem vindos mais uma vez ao GameplayRJ, quem fala com vocês é o Igor Galera, tamo aqui no GTA V no PC pra fazer um mod muito maneiro, tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse aqui É uma, na verdade é uma transformação do Hydra, se liga, olha só Bom, e se você não conhece o meu canal, é só dar uma olhada aqui na descrição, tá junto com o download do mod, beleza? Olha aqui ó Uma skin do Hydra, tá? Deixa eu sair dele aqui ó, ele saindo e entrando no troço é meio escroto O nome disso aqui é Motojet Saiu aqui meio Gasparzinho Pera aí, vamos botar a primeira pessoa aqui, olha aí Maneiro hein Bastante detalhada Um monte de coisa, tem até placa, olha ali ó Olha que maneiro Porra de botãozinha esse aqui, sei lá Painelzinho Muito maneiro cara Olha aqui na frente Será que se tem luz à noite? Deve ter né, vamos ver já já, já já a gente vê Motor ali embaixo, olha Ou sei lá que põe aquela Tá, vamos entrar aqui, deixa eu colocar aqui de longe pra vocês verem Pode entrar filho Pode entrar filho Caralho, deu teleporte pra dentro Tá dando teleporte Tá, vou subir E depois eu tento de novo Porque eu já testei, vocês estão vendo ali atrás que tem uma destruída É, ele pra subir no troço foi absolutamente escroto pra caralho Mas enfim, vamos ver aqui se isso aí dá certo ou não Bom Ele voa basicamente igual o Hydra Tá Ó Sobe E o ideal é subir bastante Antes de mudar Pra frente a parada Pronto Senão a gente não consegue controlar a partida Senão a saída dele fica prejudicada Ah, maneiro aí Ó É isso Vamos em primeira pessoa como fica Caralho Tem umas coisas gigantes aqui na frente Dá nem pra ver direito Meio horrível Assim, e atira Igual o Hydra mesmo Inclusive Muda pra missão também Eita Tá, vamos pousar Opa Deu uma machucadinha aqui Nada demais Caralho Caralho Bicho escroto Pode parar Deixa eu voltar aqui Desce Agora desceu normal Vamos ver pra subir Ó Ó É igual ele entra no Hydra mesmo Bizarrão, né Pô, mas é bem legal, cara Gostei pra cacete desse mod aqui Vamos ver a noite Se fica Caralho Caralho Calma aí Noite Nossa, ele deu as parageles sim, ó Deixa eu consertar ele aqui Cadê? Bota agora de mod Pronto Ó, várias luzes, rapaz Maneirão Né? Olha aí O painel Deixa eu botar aqui Vem a pessoa de novo Ah, maneirão, cara Aí Vamos explodir Ah não, ele tá igual de mod Pois é, é verdade Ó, apagaram as luzes aqui Vamos entrar de novo Caralho Cala no chão Pode entrar, viadão Às vezes buga Boa Desligar esse god de mod aqui Olha lá Foi embora, mané Eita Eita Que isso Já caí na piruleta do Didi Aqui, rapaz Estrapalhou aí É Vou pro espaço Bem, galera Então é isso aí Espero que vocês gostarem do vídeo Se gostaram Não esqueçam de se inscrever aqui no canal Dá um like Adicione aos favoritos Beleza? Dá uma olhada aqui na descrição Que aí vocês vão encontrar O meu canal O canal dos outros piratas O download do mod Beleza? Todas as redes sociais Lá do David Jones A nossa loja de roupas Tem um monte de coisa Beleza? Eita, caralho Merda, hein? Então é isso aí Mais uma vez Muito obrigado Por terem assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau